Estamos de volta com o programa da comunidade. Presta atenção nessa dica que eu tenho pra dar pra você, gente. Você aí de casa não vai querer ficar de cama nesse verão com gripe ou congestão nasal, não, né? Então você pode não parecer, mas as mudanças de temperatura podem deixar você e sua família doentes. Por isso, não pode faltar na sua casa a família de produtos Vick. A massagem e o toque de Vick Vaporub aliviam os sintomas da gripe e resfriados a partir de 5 minutos pra uma recuperação muito mais rápida. Agora, se você tá naquela correria do dia a dia, Vick Inalador é prático e também alivia a congestão nasal em 5 minutos. E pra complementar sua recuperação, Vick Pirena, que alivia os sintomas da gripe pra você dormir bem a noite toda. Cuide da sua família com o toque de carinho da família de produtos Vick. Aliás, diretor, tu não liga não, né? Se eu levar todos esses produtos aqui lá pra casa, é que o pessoal lá de casa gosta de pegar uma gripe que eu vou te contar, viu? E lembre-se, para os sintomas da gripe no norte, é Vick. E olha só, gente, nada de gripe nesse fim de semana, viu? Nada de gripe porque tem Vila Mix. E o Bruno Fonseca foi lá conferir esses preparativos aí pro Vila Mix, que é amanhã. Dá uma olhada aí. Marcinha, olha só onde eu estou neste momento, nos bastidores do maior evento sertanejo do Brasil, aqui na Arena da Amazônia. Eu estou exatamente no camarote extra VIP, onde as pessoas vão estar aqui com o melhor dos serviços que a fábrica de eventos vai oferecer aí para os apreciadores deste evento, que acontece pela quarta vez aqui na cidade de Manaus. Lembrando que a Arena da Amazônia está recebendo aí esse evento, o primeiro maior evento depois que a arena virou aí multiuso. Agora, atrações. Bruno Neymarroni, Luan Santana, Simone Simária, entre outras que você com certeza vai gostar. Jorge Matheus, Matheus Kauan, DJ Alok, você então com certeza vai querer conferir de perto, né? Agora, quem vai dar mais detalhes para a gente é a diretora de marketing da fábrica de eventos, Dayana Pereira. Tudo bem? Muito obrigado por nos receber. Seja bem-vinda ao Agora. Obrigada. Eu que agradeço a presença e a parceria com vocês. Dayana, agora um evento aí grandioso, né? Que vai receber muita gente aqui na Arena. É o primeiro Vila Mix da trajetória de 2017, né? É, o Vila Mix, ele começa abrindo esse projeto novo. Esse ano em Manaus a gente foi mais ousado, viemos para a Arena da Amazônia. Um lugar super rico, acho que vai ficar fantástico, maravilhoso. Com certeza o público presente vai ter um espetáculo à parte. E agora a estrutura de primeira, né? A estrutura tudo feito com muito carinho, muito empenho, tudo muito grande. A camarote extra VIP com mais de 40 metros para atender o pessoal. A área VIP gigantesca com bares, banheiros. A própria Arena já oferece esse tipo de estrutura que nos ajudou bastante. Então com certeza o pessoal vai ficar assim surpreso com a magnitude do evento, vai estar muito legal. E sabe o que é importante falar também para você que de repente tem aí a preferência por um artista? Está em casa, vindo para o show, vai poder conferir com transmissão ao vivo da rádio Nativa FM, não é isso? Ah, isso é bárbaro, né? A Nativa é a nossa parceira sempre conosco, transmitindo essa sensação ao vivo para a galera conseguindo flashes e takes inusitados. Quem ainda não garantiu o seu ingresso, ainda dá tempo. Olha só, corre logo, hein? É, no estande da fábrica, no segundo piso do Amazonas Shopping, ainda dispomos dos ingressos de pista, camarote extra VIP, área VIP, mas corre para garantir. Outra informação importante, abertura dos portões às 18h30 e o início do primeiro show com o Bruno Marrone às 20h. Dá tempo de chegar com tranquilidade, os portões de acesso estão todos sinalizados, vai ser bem tranquilo. Vem com a gente, Vila Mix Festival. Olha só que legal, Márcia, é claro que além aí da rádio Nativa FM vai cobrir aqui ao vivo, ou seja, ninguém vai perder. Eu também vou estar aqui amanhã conferindo de perto todas as atrações do Vila Mix 2017. Amanhã a partir das 18h30 ainda dá tempo, corre lá no Amazonas Shopping, no estande da fábrica de eventos e compre o seu ingresso. Vamos curtir ali um pouquinho a marina da Amazônia? Esse Bruno é muito intenso, né? Vai curtir que sol amanhã, né, Bruno? Estou logo te vendo, viu? Todo mundo que concorda comigo. Ainda mais que amanhã ele está de folga, vai chegar lá com toda essa intensidade dele, vai curtir o Vila Mix lá até você chega. E traz uma matéria bem legal para a gente, mostrando tudo, principalmente os bastidores, viu, Bruno? São 12 horas e 11 minutos, a gente sai aqui da capital, vai lá para Parintis, onde o Tadeu de Souza traz informações sobre a empresa que está designada para vender os ingressos do Boi Bumbá desse ano, da apresentação do Boi Bumbá desse ano. O Ministério Público fez uma intervenção solicitando que seja feita ali uma rescisão contratual dessa empresa e que os bois façam uma nova licitação. Confusão danada, viu? Vamos lá acompanhar a informação com o Tadeu de Souza aqui na tela. Tadeu. A recomendação do Ministério Público Estadual tem cinco páginas. Nelas, a promotora Carolina Monteiro, titular da terceira promotoria de Parintis, concede aos presidentes dos Bumbás garantido e caprichoso o prazo de dez dias para quebrar o contrato com a empresa Amazon Best Editoria Eventos Unilitada e suspender imediatamente a venda de ingressos para o Festival Folclórico de 2017. O Ministério Público recomenda ainda que os Bumbás procedam um certame licitatório para escolher a empresa que irá proceder à venda dos ingressos. Os dirigentes de Garantir e Caprichoso informaram que antes de fechar o acordo com a empresa de Valdo Garcia, consultaram três empresas de Manaus e todas disseram que não tinham interesse em participar da venda dos ingressos do Festival Folclórico de Parintis. A empresa Amazon Best Eventos Unilitada divulgou uma nota informando que se manifestará sobre a recomendação da promotora Carolina Monteiro através de sua assessoria jurídica no prazo legal e confirmou que a venda dos ingressos para as três noites de disputa na Arena do Bombódromo continuam normalmente e que o contrato firmado com os Bumbás está dentro da legalidade. E aí, por que tem que abrir uma licitação? Tem que fazer uma licitação para poder abrir prazo para que todo o Brasil participe. Se tem empresa aqui na cidade que não está interessada, tem empresa nacional que com toda certeza tem interesse em vender os ingressos para a apresentação do Boi Bubá Caprichoso e Garantido, que vai acontecer em junho. Doze horas e treze minutinhos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa. Vamos aqui, vem cá comigo, pessoal terminar de arrumar. Arruma aí, minha gente, eu tenho dica para dar para você que está aí do outro lado, vem cá, vem. Gente, olha só, tem coisa mais legal do que aquele cabelo cheio, volumoso, forte? Tem solução para você que não tem o cabelo cheio, volumoso e forte, viu? Queda de cabelo, os cabelos fracos, quebradiços e sem vida, você resolve com o Imecap Hair. Imecap Hair faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até doze semanas, mesmo nos casos mais graves. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava passando por graves problemas familiares, daí eu percebi que meu cabelo estava caindo demais, e estava aparecendo várias falhas. Foi quando meu cabeleireiro comentou do Imecap Hair cada intensa e por que eu não experimentava o tratamento. Eu comecei a usar o shampoo, a loção e a tomar as cápsulas. Em pouco tempo, meu cabelo parou de cair e voltou a crescer novamente. Imecap Hair cada intensa funciona mesmo. Viu só? Imecap Hair age lá na raiz do problema, ou seja, no bubo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos. Estudos clínicos comprovaram a eficácia de Imecap Hair em 83% dos casos. Você encontra a linha Imecap Hair a preços promocionais nas drogarias Farmaben. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exige Imecap Hair. Troque de farmácia, mas não troque Imecap Hair por outro produto. Só Imecap Hair tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. 12h15, e você que tem do outro lado, sábado que vem, sábado que vem, The Jesus Live. Que vai ser a cabala do Vila Mix, aí passa a semana toda, meditando, e aí na próxima sexta-feira, aliás, é sexta, né? Na próxima sexta-feira você vai para o Jesus Live. Olha aí como é que vai ser. No dia 24 de março, você tem um encontro com o amor de Deus no Jesus Live. Um festival de louvor e adoração cheio da presença de Deus e do mover do Espírito Santo. Fernanda Brum e Juliano Som estarão conosco no pódio da Arena da Amazônia para juntos exaltarmos o rei dos reis. Compre seu ingresso no Shopping da Bíblia nas lojas Asia Fashion do Shopping Suma Uma e Amazonas e no shoppingingressos.com. Realização, êxodos, produções e eventos. Me dá o horário. Me dá o horário aí. São 12 horas e 16 minutos. Descobri que o Helder Cortesão não é de Manaus. Não é. De onde tu é, Helder? Eu sou o presidente Figueiredo. Eu já sabia disso desde o início. Foi por isso que eu perguntei. Se tu já tinha vindo aqui antes. Ele vem sempre. Mas ele vive em Presidente Figueiredo também. Presta atenção. Helder, e aí? Como é que está aí a expectativa para o show do Jesus Live na próxima sexta? Sim, a gente está preparando os loops, estamos ensaiando aí com a banda. Tem toda uma produção aí por trás disso tudo. Quantas pessoas tem na banda? Temos sete pessoas contando com os backs, né? Temos o Messias, que é o baterista, o rapaz. Vamos, Messias. Está todo mundo já aquecido para poder se apresentar no Jesus Live. Está todo mundo se afirando para o dia 24, que vai ser muito legal. Olha, eu estava perguntando dele aqui se ele já tinha algum CD gravado. Ele disse que ainda não, mas já tem muitas produções próprias, né? Muitas músicas inspiradas aí na banda. A banda mesmo que compôs e fez tudo. A gente já cantou duas de própria autoria, foi isso? Uma foi traduzida. Eu cantei a David Crowden e uma minha autoria mesmo. Uma da autoria que foi no intervalo ali do Facebook. Você que está acompanhando aí o programa da comunidade. São 12 horas e 17 minutos. A gente coloca ele para cantar mais um pouquinho agora, Ivan. E você que está aí do outro lado, está querendo ingresso do Jesus Live, vai fazer, aproveita esse momento, pega o celular logo, começa a fazer selfie com a TV lá no fundo. E vai fazer selfie também com o Elter Cortezão, que está aqui cantando. Ele vai cantar e você vai fazendo foto. E aí vai mandar para o nosso WhatsApp, para você poder ganhar um par de ingressos, tá? 12 e 18 agora. Você que está aí do outro lado, vamos ouvir um pouquinho. É da tua autoria também, essa que você vai contar. Como é o nome dela? Salmo 23. Salmo 23. Salmo 23? Isso. Vamos ouvir um pouquinho, que eu adoro. Canta aí, Helder. E o contato de show está na tela, vai anotando também, tá? Canta, Helder. Música 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 O Senhor era o meu pastor E nada me faltará O Senhor era o meu pastor E nada me faltará Deitar-me faz Em pastos verdejantes Guia-me mansamente às águas tranquilas Deitar-me faz Em pastos verdejantes Guia-me mansamente às águas tranquilas Refrigera a minha alma Guia-me Guia-me pelas veredas da justiça Refrigera a minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor Por amor do seu nome 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 Por nada o Senhor era o meu pastor. E nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas. E refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do Seu nome. Por amor do Seu nome.